Fala pessoal, nesse vídeo quero te mostrar aqui um diagnóstico que eu estou fazendo nesse equipamento da LG Filma aqui pra galera poder ver que equipamento é Um LG, um equipamento piso-teto, olha a evaporadora dele aí, ok? É um equipamento inverter aqui, ó, inverter V E esse equipamento chegou aqui pra gente apresentando o seguinte erro Tá apresentando o erro 43 Eu vou conectar aqui todo o sistema normalmente como tem que ser Que eu quero te mostrar o que está acontecendo com o equipamento Esse equipamento está sem fluido refrigerante Ou seja, não tem pressão no sistema As válvulas ali estão abertas para teste E ele está interligado a evaporadora com a condensadora E eu vou ligar esse equipamento pra demonstrar pra você o problema Equipamento ligado Vou usar um controle universal aqui pra acionar a evaporadora E vamos aguardar pra gente verificar o que está acontecendo Aqui ó, esse LED vermelho indica o erro que ele vai apresentar Nesse momento a gente escuta o barulho da válvula de expansão atuando E vamos aguardar até agora tudo normal Mas ó, apresentou uma falha Começou a piscar o LED vermelho É importante mencionar que na LG Você precisa verificar os erros da condensadora Aqui na condensadora Através desse LED vermelho Ou em alguns outros modelos tem um LED verde e um vermelho E aí o LED pisca as unidades e as dezenas Ou vice-versa, né? No caso aqui primeiro ele pisca as dezenas Vamos esperar pra gente fazer a contagem Um, dois, três, quatro Quatro dezenas, quarenta Agora quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três Três unidades Erro quarenta e três Que erro é esse? É um erro que se refere a alta pressão no sistema E esse equipamento Ele conta com um transdutor de pressão Que vai conectado aqui Tá? Que vai conectado aqui Nesse ponto E aí pra testar o transdutor Vamos colocar o multímetro na escala de tensão contínua Ok? Deixa eu apoiar ele aqui pra ele não cair E agora Com a ponta de prova preta Você vai No conector do transdutor Que é um conector de três fios Vai colocar no preto E no vermelho Preto e vermelho Você tem que encontrar a tensão que alimenta o transdutor Que no caso é cinco volts No caso aqui no multímetro Você tá vendo quatro vírgula noventa e oito Esse valor é aceitável Ok? Então esse é o primeiro teste pra saber se o transdutor tá sendo alimentado O próximo teste é medir o sinal Que esse transdutor tá devolvendo pra placa Então a placa alimenta ele com cinco volts E o transdutor devolve com o sinal Pra você medir o sinal é entre o preto e o fio branco Que é o do meio Nessa hora a gente mede o sinal do transdutor E como você pode ver o sinal do transdutor Tá em 0,4 volts Ou seja Tá com uma tensão muito baixa Muito baixa mesmo E com isso Dá a entender a placa Que a pressão no sistema tá muito alto Tá? Porque conforme mais vai aumentando a pressão Né? Isso vai atuando ali no transdutor E assim também como vai diminuindo a pressão Vai atuando no transdutor Ok? E aí ele fica apresentando esse tipo de falha Agora Como que eu faço Pra saber de verdade se o problema é na placa Ou no transdutor Eu tenho aqui um circuito de teste Tá? Que é formado por dois resistores de 10K Tá? Como você tá vendo aqui Dois resistores de 10K Dá um toque na tela pra focar aqui Isso Dois resistores de 10K cada um E aí esses resistores aqui Eles são montados da seguinte forma Aqui a gente pode ver O conector que eu adaptei aqui Tá? Pra poder conectar ali Os dois resistores estão montados dessa forma Como você pode ver as cores dos cabos Tá? É compatível com aqui no conector Agora você já viu como é montado Vou tirar aqui o transdutor de pressão Não aconselho você fazer esse procedimento Com a máquina ligada Tá? Eu vou fazer aqui Por minha conta em risco Tirei o transdutor de pressão E vou colocar O meu projeto Nesse momento a gente pode ver Que o erro Foi embora Tá? Porque eu acabei de emular O transdutor de pressão E agora Como você pode ver Ela voltou ao seu funcionamento normal Ela vai até mesmo Ligar o compressor Tá? Mas claro Que Isso tudo é Pra teste A gente não pode De forma alguma Permanecer Com Esse circuito aí De teste Pro funcionamento da máquina E aí Desse modo Eu consegui Identificar E resolver o problema Dessa máquina Agora o problema É trocar esse transdutor É uma peça Não é tão barata Porém É possível encontrar no mercado Tá? Então Mostrando aí pra vocês Mais um dia a dia aqui Da bancada de reparos Dos equipamentos Com tecnologia inverter Se você gostou Desse tipo de conteúdo Já dá Aquele like Se você ficou com alguma dúvida Posta aí nos comentários E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Pra não perder Esse tipo de conteúdo Beleza? E vamos ligar a máquina Pra você ver agora Ela funcionando Vamos acionar aqui O compressor Ligamos Atuou a válvula Abre um pouquinho Que a gente vai ver O ventilador Da condensadora Ligar Ligou o ventilador Da condensadora E na sequência Ligou o compressor O compressor funcionando Filma aqui a válvula A válvula aqui atuando Deixa eu desligar Porque Tá sem dissipador E o IPM Esquenta rapidamente Então é isso Forte abraço Pra você que acompanhou Esse vídeo até o final E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau